E aí galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui com mais um vídeo de Scary Robbers Aqui galera, onde nós vamos trollar os invasores E bom galera, dessa vez o Félix e o Lester Eles estão querendo ir atrás de um tesouro escondido Aqui perto da nossa casa E bom galera, esse é o momento perfeito Pra gente fazer uma trollagem especial Com esses dois invasores safados E rapaz, meu Deus, é uma mega escavadora galera Ah, então é isso, o que eles vão usar pra cavar e encontrar o tesouro? A não ser que a gente vai estragar o dia deles Mas beleza, precisamos encontrar alguma coisa para abrir a caixa de controle aqui do guindaste Beleza, então a nossa trollagem vai se mexer aqui na caixa de controle Pra estragar tudo do guindaste E não deixar eles mexerem no nosso tesouro escondido Então galera, eu diria que o primeiro passo é a gente entrar na casa Procurar por algumas ferramentas E também tentar dar uma entendida No que que os bandidos estão querendo ir atrás, viu galera? Porque assim, eu não lembro de nenhum tesouro que eu escondi não, viu galera? Então de repente, vai que algum tesouro de alguma pessoa que morou aqui antes Vai que algum tesouro amaldiçoado Já peguei uma chave aqui porque vai que tem alguma porta trancada Mas beleza, precisamos encontrar a escadinha pra subir Deixa eu já pegar aqui mais uma chave Vou pegar um martelão Dependendo do martelo, pode abrir aquela caixa Ai meu Deus, a não ser que tenha um bandido aqui Fecha aqui essa porta Beleza, já fecha essa daqui na cara dele Ai meu Deus, vamos correndo Feberes, fecha essa outra Beleza, beleza, beleza Nem olha pra trás, Feberes Nem olha pra trás Só sai correndo Só sai correndo Beleza, ai meu Deus, o outro também tá ali Ai, 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 não vê a gente Não percebe a gente Não percebe Ai, ele percebeu Ai meu Deus, agora é os dois, galera Eu não sei o que fazer, minha gente Pra onde que eu vou? Pra onde que eu fujo? Aqui Ai meu Deus, os dois tão vindo, galera Eu tinha perdido um de vista Mas tá os dois Corre, 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 corre A gente vai conseguir, galera Só acredita Eu vou me esconder aqui na banheira Aqui Se esconde na banheira Ok A banheira É o melhor esconderijo, minha gente Eu tô dizendo Confia na banheira, galera Beleza, beleza A banheira nos protegeu Tem algo aqui na descarga? Nossa, eu jurava que isso aqui Era tipo um item Mas beleza, beleza Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ai não Fecha a porta Fecha a porta Ai, 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 ai Calma Ele foi embora Não Ai, maldito Eles me pegaram, galera É Não deu pra enganar Na segunda vez, galera Uma vez dá pra se esconder na banheira Mais duas É pedir demais, né? Mas beleza, galera Tô aqui de volta Direto do telhado E bom, galera Minha caça por ferramentas Está indo incrivelmente boa Nós temos aqui um pé de cabra Temos um martelo Dois martelos Ou melhor Três martelos E beleza, galera Eu acho que a gente precisa De um pouquinho mais de ferramentas E bom Eu tenho uma ideia, galera Que talvez Eu esteja Ai, meu Deus Alguém tá me vendo Alguém tá me vendo Ai, meu Deus Ele atravessou a parede Ou melhor A porta trancada Mas bom, galera O que eu ia falar É que eu tava procurando por ferramentas Mas eu tava indo no quarto Eu tava indo no banheiro Ou seja Eu tô procurando ferramenta Nos lugares mais impossíveis E mais improváveis De ter uma ferramenta Então, pessoal Ó A gente pode tirar isso aqui Com martelo Eu não sabia Ai, meu Deus Quanta armadilha Minha gente Vocês estão querendo pegar Um... Uma criança Ou um urso de verdade, galera Porque, rapaz Mas bom, galera Deixa eu dropar aqui As ferramentas Ou melhor Deixa eu dropar aqui As armadilhas Bom, talvez Aqui embaixo Olha só Aqui a gente já encontra Um pouquinho mais de ferramenta Eu consigo pegar? Deixa eu pegar isso daqui Beleza Tem mais alguma coisinha pra cá Tem um baúzinho Dá pra abrir esse baú? Não Esse baú não abre E esse baúzão aqui? Esse baú abre Olha só Temos aqui um cortador de fio E aqui E aqui Esse baú abre Opa Esse baú não Tem mais alguma ferramenta Tem uma chave Beleza O próximo lugar Lugar que eu quero ver, galera É na garagem aqui da casa Porque ela é certeza Que vai ter ferramenta Então Vamos dar Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Sai correndo Passa aqui pelo meio Ai, meu Deus Alguém abre essa porta Ai, meu Deus Ai, meu Deus Sai correndo, minha gente Precisamos fazer eles Perder a gente de vista Ok E ao mesmo tempo Tentar ir pra garagem, galera Opa Ok A gente perdeu eles de vista Eu vou aproveitar Que eles estão do outro lado E eu vou vindo aqui Pelo cantinho Pra ir direto pra garagem Ok Deixa eu só dar uma olhadinha Ai, eles tão ali Eles tão ali Fecha a porta Ai, meu Deus Tem como a gente tirar isso daqui? Tirar essas barricadas Beleza A gente só tirou uma Não, tirou todas Beleza, beleza Beleza Porque pelo menos A gente já facilita, galera A entrada aqui pra casa Ok Espera porque o Tem ainda Um bandido Um invasor Aqui na sala Cadê? Um tá no segundo andar O outro ali, ó Calma Ok Ele vai subir, talvez Deixa eu dar uma olhadinha Deixa eu dar uma olhadinha Beleza Ele tá subindo na escada É só a gente esperar A gente vai pra garagem Pega o resto das ferramentas E aí a gente começa A nossa trollagem Ok Bora, 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 bora Aproveita Tranquilo Tamo aqui Opa Que que é isso? Tá Cabo vermelho é pra parar Cabo amarelo é pra vertical E cabo azul é pra horizontal Beleza A gente tem mais alguma ferramenta Aqui ó Uma chave de fenda Beleza Opa Até mudou a missão, galera Abra a caixa de controle Beleza Então agora A gente vai direto lá Pro nosso guindaste Pra nossa escavadeira Pula aqui a janela E vamos embora E vamos embora Pra dar início A nossa trollagem Aqui da escavadora E aí eu quero ver Eles irem atrás Do tesouro secreto Eles não vão encontrar É nada, galera Mas bom A gente consegue abrir a caixa Com o pé de cabra Tá Com o pé de cabra não Com isso aqui Também não Com isso aqui Tá Com isso aqui dá Beleza E aí agora A gente precisa mexer Com os cabos Tranquilo A gente pega aqui O cortador de cabo Ok Dá pra mexer? Não Talvez com esse Talvez com esse Pera Como que a gente mexe? Eu não tô conseguindo Alcançar ali, galera Tá, ó Tô com o cortador de cabo Opa Ó, apareceu Calma, cadê, cadê, cadê? Tá sumindo no lugarzinho Beleza Usa aqui Ok Cortamos o cabinho Beleza A gente cortou Dá pra cortar mais outro? Corta mais outro Ai meu Deus Eles tão me vendo Ô, sai correndo, sai correndo Eu não tô mexendo em nada Eu não tô mexendo em nada Sai pra lá Eu não tô fazendo nada Eu não tô fazendo nada Eu sou apenas uma criança Aqui brincando com ferramentas Ai meu Deus Eu vou ter que vir pra cá Corre, corre, corre Feberes Minha gente Eu não sei o que fazer agora Será que ele vai pegar A nossa trollagem? Ai, eu espero que ele não tenha visto nada Só corre Feberes Só corre Dá uma voltinha aqui na casinha Beleza, beleza, beleza Ok Acho que ele perdeu a gente de vista Entra aqui na cozinha Ok Tem mais um pé de cabra aqui Eu acho que o outro O outro invasor Também tá fora de casa, galera Os dois tão camperando Lá na escavadeira Então assim Vamos ficar aqui dentro Mais um pouquinho Vamos segurar um tempinho Porque eles tão rodinhando a escavadeira Eles tão suspeitando Que tá tendo Não, não Eles descobriram Filhos da mãe Malditos invasores Não, eu vou tentar de novo E a gente vai conseguir, galera Mas beleza, galera Tá na hora da gente ver a trollagem acontecer Ele já tá mexendo na escavadora E é agora Beleza Será que vai funcionar, galera? Eu não sei nem o que que eu fiz ali no painel de controle Mas vamos ver o que que vai acontecer Ele tá falando Ó, é aqui que você vai cavar, viu? Aí ele Beleza Deixa eu mexer aqui nos controles Ok Ele tá mexendo no guindaste Beleza Ele vai cavar Ai meu Deus Ele pegou a cueca dele Ok Eu acho que tá funcionando, galera Ele não tá conseguindo controlar direito Meu Deus Ele tá dando voltas Ok Meu Deus O que que vai acontecer? Meu Deus E o cara foi arremessado Mas, galera Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Eu espero que você tenha curtido Se você gostou Não esquece de deixar o like E a gente se vê na próxima trollagem Bate aqui Falou Tchau E fui E aí